Fala galera do YouTube, Scorpion Games trazendo um novo vídeo maroto para vocês. Desta vez estarei mostrando para vocês o emulador do Capcom, o FBA Turbo versão 02.93B. Vou estar explicando o funcionamento dele, as configurações e os jogos, alguns gameplays ai para vocês, então vamos lá, aqui na aba de jogos podemos colocar carregar jogo, aqui vai estar a lista toda dos ROMs que você tem disponível no seu PC, para fazer isso você vai em pastas, aqui você pode colocar várias pastas que contem ROMs direcionados a Capcom, você vai em abrir e mostrar para o emulador onde estão as ROMs, no meu caso vai estar aqui, vamos lá, Arcade Capcom Homes, indicou isso para ele, dá OK, ele vai analisar e clica em atualizar de novo para não ter mais, ai já apareceu todas as ROMs disponíveis no meu PC. esse simulador, ele emula, o Alien vs Predator, o antigo ecológico, o de Arcade, não sei se vocês se recordam desse jogo, vou estar colocando um gameplay dele, o Cadillac Dinossauros, esse foi clássico, foi bombado pra caramba, o Vampire, nada mais é que o Stalker, né, Grand Stalker, eu vou colocar um gameplay dele também, para vocês se relembrarem, até o Final Fight tem aqui, tá, Final Fight, o Echo Fighters, o Marvel Super Heroes, todos esses é da máquina de Arcade, tá, aqueles de fliperama, que antigamente tinha bastante casas de fliperamas aí, são todos esses jogos que tinham, nessas casas, tá, não é, não é de console, é de arcade, aqui nós temos o Street Fighter, ai você me perguntar, por que tem um monte de Street Fighter aqui, por que antigamente tinham várias versões de Street Fighter, tinha a versão de Street Fighter que soltava duas bolinhas, que você ficava flutuando no ar, essa versão está tudo aqui, tá, pra quem se recorda disso, vai lembrar desses, desses macetes do Street Fighter que tinha, The Punisher, tem também, tem mais, tem aqui, interessante, Blacks Band, versus Street Fighter, vou estar mostrando, como configurar o, o emulador, pra melhor funcionamento no seu PC, e fazer algumas gameplays dos jogos, ok, então, vou fechar aqui, vou aqui na aba de vídeo, efeitos de vídeo, então, um, um efeito de vídeo aqui, que eu acho muito interessante, que eu deixo até ligado ele, que ele deixa o, a tela do seu PC, como se fosse de arcade mesmo, meio deitado, como era, as telas do arcade na época, né, aqui é, Scanline, efeitos RGB, projeção 3D, que é o que eu falei agora pouco, o ajuste da tela, que é a tela inteira, a tela normal, vou colocar a tela normal aqui, não vou colocar a tela inteira, melhor, aí, aqui, aqui, comparação de brilho, escuro, claro, aqui, várias opções, resoluções da tela, com 1280, qualidade, 32 bits, é claro, usar buffer, vamos ligar ele também, o áudio, o áudio, a frequência do áudio, se quer gravar ou não, o som, acho que o, basicamente, é isso, cara, tem a configuração do, do controle, né, no caso, do teclado, né, deixa eu achar ele aqui, acho que é padrão, ele já deixa padrão, já, aqui é o, ASDF, QWE, e o, o controle direcional, então, vamos fazer um, uma jogatina aqui, rapidinha, dos jogos que nós temos aqui, vamos começar com um Cadillac Dinossauros, bom, ele funciona com um sistema de ficha, né, como se fosse um, um arcade mesmo, um, 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 ah, 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 3 4 5 5 6 6 Ficou facilentei o outro para poder pegar aquele lance, vai enxergar a vida. Ficou facilentei o outro para poder pegar aquele lance. Ficou facilentei o outro para poder pegar aquele lance. Bom, esse aqui foi o Caudillac Dinossauves, vamos para o próximo lance. Carregar. Só para vocês estarem relembrando o Arcade. Vamos para o Vampire. Ficou facilentei. Ficou facilentei. Cadê Gaino? Ficou facilentei. Veja com a J �. spent delta G1 Pois é, não é, então o tempo vai correr. O que é isso? Não, 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 não. Bom, tem a segunda aqui, já peguei ali, mas eu acho que vai ter que lembrar de Opus Cops. E aí, vamos lá. Bom, ganhamos aqui. Bora para o próximo jogo então. Fazer só o District Fighter agora. O primeiro, é lógico. Acho que esse daqui não é o primeiro. Não é o primeiro. O primeiro só tinha seis lutadores, oito lutadores. Round one, fight! Hadouken! 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 Já era! Você ganhou! Round two, fight! Muitas pessoas já devem ter conhecido esse FBA aqui, o lutador da Capcom. Não era para fazer isso, mas tudo bem. Quase acertou. Perfeito, quase foi. Não era para fazer isso. 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 Bom galera, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado de ter conhecido o emulador da Capcom. Se gostaram, comentem, compartilhem para ajudar o nosso canal aí. Se inscrevam no nosso canal, vai ter muita coisa boa aí. Beleza? Vou ficando aqui na jogatinha doce, que vai te relembrando a nostalgia de anos atrás. E... Vou ficando por aqui. Falou, fui!